Há todo um público que gosta de nós. Há todo um público que nos apoia. Nós estamos mesmo muito felizes e agradecemos de coração. Estou a falar para ela e pensei-me sem desculpas. É uma resposta de qualquer forma. Estou sem palavras. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Só ela que poderia inventar esta canção. Mesmo. Esta canção foi feita. É para 3 minutos. Estou melhor para comer e colabora. Aimé de ir alguém especialmente e ficar no México e rastro. Estou muito feliz. Está a casa realIL. Eu sempre quero falar.